Primeira coisa que dá pra gente perceber que é um carro bem grandão mesmo, né? É gigante. O que eu mais gosto aqui do carro? O teto solar. Eita! Dá uma acelerada, dá uma acelerada. Olha, eita meu Deus, eita! E aí galera, começando mais um vídeo aqui pro meu canal. E pra quem acompanha o canal La Raffi Luz, vocês viram que eu dei um carro pro meu pai, no aniversário dele e também para a minha família. Este é o carro. E aí pai, pelas suas primeiras impressões. É um carro maravilhoso, ele tem uma potência muito grande. E quando eu vi que era um presente, eu quase desmaiei. Eu fiquei assim ó, anestesiado, não sabia o que eu ia falar. Tamanha surpresa. Falou bonito, bota o take aí de quando meu pai descobriu que era um presente esse carro aí. Bota aí. Onde vai ficar vendado? Aê! Isso é mais fácil, poxa! Mais perto, mais perto! Mais perto! Pois é, vocês viram que ele ficou sem palavras, né? Ficou sem conseguir falar, não foi pai? Até hoje ainda fico sem saber o que falar. Mas naquele vídeo eu não mostrei os detalhes do carro, e é isso que eu vou fazer hoje. Mas eu fiz takes especiais. Então pra quem não viu, olha aí os takes especiais do super carro novo. Vai! Música Música Pront, yei, a show bonita É muito lindo né Bonitão, agora vamos mostrar os detalhes do carro Ele ainda tá sem placa porque é zero quilômetros né Zero E é um carro bem grande, a primeira coisa que dá pra gente perceber que é um carro bem grandão mesmo né É gigante, se você olhar assim ó, se você contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Caraca, exagerou um pouco Enfim, ele é bem grande mesmo, é o novo Tucson, o New Tucson E ele é turbo, ou seja, ele forne bastante É, tem que ter cuidado, se você pisar ele faz assim ó É, ele é bem rápido, vamos ver se eu caiba na mala Igual o de flash Claro que tá na mala Triângulo ó, tá aqui Vamos ver se eu consigo ficar aqui Consigo, olha, tranquilo Bacana, dá pra fechar aí Fecha aí Viu gente, a mala é bem grande Mas vamos mostrar os detalhes tecnológicos do carro né pai, vamos lá Que é uma parte que eu mais gosto, a parte interna ali, a parte do teto solar E o carro tá apitando porque eu deixei o farol ligado, então ele tá apitando lá Vamos ver, meu pai vai mostrar, os bancos são de couro né pai Isso, couro legítimo Couro legítimo Sei lá o que que é Mas o mais interessante é a tecnologia que tem aqui É, bem tecnológico né Tão tecnológico que não sei mexer em nada Exatamente, o pai tá com certas dificuldades pra conseguir mexer com o carro Mas eu vou falar logo, o que eu mais gosto aqui do carro O teto solar Ó, talvez vocês tão vendo que tá escuro aqui, mas quando a gente abre, olha isso Eita Vai até lá atrás, olha o tamanho do teto solar E ainda levanta aqui também Abre aqui ó Quando abre aqui, levanta uma cestinha, uma telinha aqui ó Pra proteger de poeira né É Entrar no carro Olha isso Bom, vamos dar uma volta com o carro, aqui também tem outra parte super tecnológica Que tem televisão também, o rádio ó Tocando E aí deixa eu ligar pra vocês verem a televisão ó Tá lá, já tá na televisão aqui ó Ainda tem controle de televisão Tem controle Aqui Pronto, vamos tirar da televisão Tem vários botões no carro, é lotado de botão pra você controlar tudo O controle do banco aqui é elétrico né Ah é, tudo elétrico, se você fizer apertar o botão aqui Vai, vai Ele tá enchendo aqui ó Não, mas vai pra frente e pra trás pra você ver Pra frente ó Olha lá Tô indo pra frente Pra trás Tudo elétrico né Tudo elétrico E agora liga o motor do carro Só apertar aqui ó Olha, ligou O carro é tão silencioso que se você fechar tudo Você não sabe se o motor tá ligado ou não Não, mas não fecha não pro câmbio, depois eu vou ali em cima Tá Pois é, não dá pra perceber se o motor do carro está ligado Ele é bem silencioso E agora a gente vai dar uma volta, só que eu vou lá pra parte de trás Além disso também o câmbio é automático né pai Tem outros botões aqui Isso, vários botões Conecta com o iPhone Então tipo assim, você pode colocar a tela do seu celular aqui Você consegue mexer em tudo Colocar músicas, colocar mapa né Isso, tem computador de bordo né Aí você bota aqui e fica na velocidade que você quer Tem umas coisas que eu ainda tô aprendendo E o motor é turbo Então vamos tentar o motor turbo Eu vou lá pra trás porque eu quero ficar ali em cima No teto solar pra vocês verem essa volta aqui No novo carro Vamos lá Eita tá tudo cedo aqui na rua Eu tô jogando um carro no ruim Vamos lá pai Dá um rolezão Vamos dar um rolê Eita, deixa eu vir aqui Ihiii Tô me sentindo em Hollywood Meu pai tá aqui dirigindo ó Olha a visão que eu tenho daqui galera Dá pra vlogar aqui ó E aí pai Como é bom ser vida louca Dá um pouco de medo, sabia? Dá medo? Olha a árvore ali ó Eu sou bota a cabeça na árvore, é verdade Olha aqui, vou bater meu Deus Tem que abaixar Eita meu Deus, já baixei E aí, o que tu acha do conforto de dirigir o carro pai? Olha só, nem parece que o motor tá ligado Você não sabe se ele tá... Não faz barulho nenhum o carro Olha isso, parece que tu tá... Se você for viajar com esse carro aqui Tu vai tranquilo, tranquilo É verdade gente, o espaço aqui atrás também é bem confortável E esse banco ainda reclina Tipo assim, você pode reclinar ele Tipo dar uma descidinha assim Pra você ficar bem encostado aqui Como se fosse dormindo, sabe? Então ele é bem confortável mesmo E também se você comprou alguma comida ó Deixa eu mostrar pra vocês Comprou alguma coisa assim Você abaixa e coloca a comida aqui Bem legal, bem legal Meu pai tá dando uma volta aqui no condomínio Vamos dar uma voltinha pelo condomínio O que que você já tá descobrindo no carro ainda assim? Eu descobri que se você acelerar muito ele voa E depois que é muito confortável Você com uma mão, a direção dele é elétrica Então você pega o carro com o dedo Você dirige ele tranquilamente ó Dá uma acelerada, dá uma acelerada Olha, eita meu Deus, eita Ele chega a fazer um barulhinho de turbo Faz viiii e vai embora Exatamente, vim aqui de novo pegar um ventinho Que o ar-condicionado está desligado Pra não fazer barulho no vídeo Já pode voltar pai, que eu vou perguntar pra minha mãe E pra Stephanie O que que elas acharam do super carro novo? E pra quem não viu Vê lá o vídeo completo do canal Rafi Luiz Onde a gente faz toda essa surpresa A gente fez uma surpresa com o meu pai Que foi assim, ele tinha que ficar vendado Achando os presentes, né? E ele foi achando vários presentes E o último que ele achou Foi o carro O carro gigante Aí ele colocou a mão no carro Então foi bem legal, né pai? Foi legal E quando eu botei a mão O carro estava com uma capa em cima Eu achei que era um pano Alguma coisa assim Não sabia o que que era, né? Aí quando eu botei a mão assim Aí tira a venda Quando eu tirei Estava o carro com um pano em cima azul Assim, né? Cobrindo o carro Falei, ah não, não acredito Pois é, vocês já viram uma parte aqui nesse vídeo Mas pra ver o vídeo completo Vai lá no canal Rafi Luiz E agora vamos voltar Eu acho que eu já mostrei todos os detalhes do carro A parte que eu mais gosto Esse teto aqui panorâmico E teto solar também Que você pode ficar aqui, ó Vendo lá em cima Vendo as estrelas Vendo o sol Vendo tudo Agora é só pegar a estrada Bom, meu pai vai estacionar o carro aqui agora Olha só como ele é bonitão do lado de fora Eu acho que a parte de fora dele também é muito bonita Porque ele é grandão assim Ele chega a ser maior que o meu carro Que é o Fiat Toro Que já é grande Mas tipo assim Na distância dele Lá da frente Até aqui atrás ele é maior Olha só Porque ele é muito comprido ali, ó Tá vendo? Ele é gigante Mas acho que ele é até maior Do que aquela Land Rover Que tá ali também Vamos ver uma do lado da outra Acho que é do mesmo tamanho praticamente Daquele carro ali do vizinho também Ou seja Bem grande o carro Bem legal Vamos perguntar pra minha mãe E pra Stephanie O que é que elas acharam Desse presentando no meu pai E também da família, né? Que a família vai usar Minha mãe também vai dirigir Todo mundo vai dirigir Vamos lá perguntar pra eles O que é que eles acharam Olha só Estou aqui com a minha mãe E vim perguntar pra ela Mãe, o que é que você achou Do carro novo No meu pai e da família Ah, maravilhoso, né? Só falta agora eu Indo lá dirigir Isso aí Eu só não peguei ainda Porque tem que mudar todo o banco Puxar pra frente Pra trás dos espelhos Aí às vezes eu tô andando Com o Gude assim Eu falo Vou pegar o carro Ah, não Até mudar isso tudo Então eu tenho que ir só pra isso E quando eu fizer isso Vou filmar Isso E o carro é grandão, né? Então Pô, muito confortável Parece que eu tô em Orlando É? Sério? Vou perguntar pra Stephanie O que que ela achou Stephanie O que que você achou Do carro novo Do meu pai e da família Eu achei muito legal E o mais legal dele Na minha opinião É O que? O teto Eu também acho Hoje eu tava lá No teto Eu queria um dia andar Ali no condomínio da mansão Com a mão assim Uhul E o pentinho passando Eu tava fazendo isso ali agora Sério mesmo? Eu queria muito fazer isso Igual o de limousine Quando a gente vai Na limousine E fica todo mundo É Aí essa é a melhor parte Vai dar voltinhas com ele? Paro Já até dei, né? Uma só Não, mas dirigindo? Aí me dá um pouco de medo Mas eu vou fazer Não, mas eu vou dirigir Mas tem que ser tipo Não na rua Tem que ser no condomínio Por enquanto Porque ele é um carro muito grande Meu carro é pequenininho Entendeu? É, isso é verdade E aí vai dar uma diferença Uma pequena diferença Porque o meu carro cabe em qualquer lugar Eu jogo ele aqui Jogo ele ali E ele fica Agora esse não dá Esse é tipo um caminhão É verdade Bom, galera Eu já cheguei aqui no meu quarto E eu queria saber de vocês O que que vocês acharam Do carrão novo? Eu achei muito top Muito bonito Incrível assim Uma conquista, né? Pra minha família Pro meu pai também Pra todo mundo E a gente vai conseguir Dar vários rolés Com aquele carrão Grandão Ainda mais pra viajar Vai ser top A Stephanie tá aqui também ainda, né? E é isso, gente Eu vou finalizar o vídeo Com a dancinha da Stephanie Vai, Stephanie Eu cheguei assim Que vergonha, meu Deus Se inscreve aí embaixo No canal Pra não perder nada Me segue no Instagram Também Arroba LipBigú Porque vocês têm um contato Mais pertinho assim de mim Me segue lá Pra não perder Se inscreve aqui logo E divulga pra todo mundo Esse canal aqui, galera Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau